E fala galera, bem-vindo ao canal Gameplay M2 aqui, quem fala é o boneco aí galera Hoje eu tô trazendo aqui um vídeo muito especial pra vocês sobre a E3 2016 É o evento do ano pra todo mundo que é fissurado em jogos, gameplay, consoles, tecnologias e outras coisas A E3 não é só de videogame pessoal, não é só de game, também tem muita coisa de tecnologia lá, enfim E esse vídeo pessoal eu fiz justamente pra falar pra vocês a data, os horários das conferências E também os jogos confirmados pelas grandes desenvolvedoras e produtoras de games Deixe seu like, seu comentário aqui embaixo, se você é novo no canal não se esquece de escrever E se possível também compartilhe os vídeos pros seus amigos, pra quem quer saber mais sobre a E3 Eu vou dar aqui um resumão muito rápido do que realmente tá confirmado que vai vir E a E3 desse ano começa com as pré-conferências no dia 12 de junho, exatamente no domingo A E3 vai começar às 5 horas da tarde, as conferências vão começar às 5 horas da tarde Com a primeira conferência da EA A EA pessoal, como muitos já sabem, já tem os seguintes jogos confirmados FIFA 17, Battlefield 1, Titanfall 2, Made in NFL, jogos de jogos gringos que a galera curte mais lá fora Que não tem muita venda aqui no Brasil, NFL, NHL e também o Made in NFL Mobile Tem também, vai ter também anúncio do Bill Jewel Stars E também galera, existem especulações muito grandes de que a EA, eles não confirmaram ainda Sobre o Mass Effect Andromeda, se ele vai estar ou não Até esse exato momento, eles não confirmaram se o Mass Effect vai estar ou não na E3 desse ano O Mass Effect Andromeda Mas o Mass Effect já foi anunciado Se não me falo a memória, foi na E3 do ano passado ou se foi há 2 anos atrás Eu não tenho certeza Mas não se tem gameplay nem nada Então esse ano pode ser que eles lancem algumas gameplays Responsável pelo Battlefront Certo? Então é bem provável que eles tragam alguma nova Não é confirmado, mas é possível Que eles venham com uma nova DLC do Star Wars Battlefront E também existe um rumor muito grande pessoal De que a EA está trabalhando em uma nova IP do Star Wars Voltada para o RPG Bem parecido com o Star Wars The Old Republic Aquele RPG antigo do Star Wars Que para muitos é um dos melhores É o melhor jogo que existe de Star Wars Um RPG muito foda mesmo Então se a EA estiver fazendo isso Um ponto positivo aí para a EA Então vamos lá pessoal Esse foi no dia 12 às 5 horas da tarde Mais tarde, ainda no domingo, no dia 12 Às 11 horas da noite Nós vamos ter a conferência da Bethesda A Bethesda pessoal já confirmou E vai vir, vai trazer muita gameplay Não foi confirmado nenhuma nova IP Nem há muitos rumores sobre essas novas IPs Mas o que já está confirmado pessoal É o Elder Scrolls V O Skyrim É uma versão remasterizada Para o PS4 e Xbox One É confirmado e eles vão trazer gameplay E vão falar mais sobre o jogo Confirmado pessoal que eles vão trazer O Prey 2 The Evil Within 2 E o Wolfenstein The New Order O que há de especulação É que Não se sabe ainda Mas é bem provável Que a Bethesda venha Com informações de futuras DLCs Do Fallout 4 Do Doom E também vão vir com muita gameplay Do Dishonored 2 Dishonored 2 Ele foi anunciado na E3 do ano passado Indo agora aqui para a segunda-feira O grande dia 13 O dia 13 vai ser o dia que mais vai ter conferência O Nego vai ficar louco em casa Estarado no YouTube Querendo assistir essas porra toda Dia 13 pessoal A 1h30 da tarde Nós já vamos começar Já chutando a porta com a Microsoft A Microsoft galera A gente sabe que Ela tem umas conferências Bem diferenciadas das demais Ela não traz só game Ela traz outras coisas Envolvendo Multimídia Música Série E é bem provável que Traga essa imersão Juntamente com o HoloLens Prepare-se que essa E3 A Microsoft vai trazer muita coisa Sobre o HoloLens Que é o óculos de realidade virtual Da Microsoft E também existe um rumor grande Que a Microsoft vai trazer Dois novos consoles Dois novos consoles que eu digo São outras versões do Xbox One Tem vazado muita informação Que a Microsoft está trabalhando Em dois novos consoles do Xbox One O primeiro seria o Xbox Mini Ou a versão Slim dele Como o próprio nome já diz Seria uma versão dele mais fininha Mais magrinha Porém com uma memória bem parruda Uma memória de 2TB Outro grande rumor É que a Microsoft Está trabalhando Num novo Xbox One Formato grande Nesse caso O Xbox One Scorpion Esse que é o codinome Que eles estão usando Diferente do Mini Ele vai vir com o dobro de processador Que hoje nós temos o Xbox One E com compatibilidade direta Com o HoloLens Também com a memória Bem parruda mesmo Não se tem muitas informações Sobre isso Mas são só especulações E nada foi confirmado ainda Pela Microsoft Até o momento galera O que já se tem confirmado É que vai ter muita gameplay E muita coisa Sobre o Gears of War 4 O Halo Wars 2 O Recore O Scalebound Scalebound Cara o Scalebound é um jogo muito foda E é provável também Que eles tragam novas IPs Aí Da Da Microsoft O que também há de especulação De games galera É que provavelmente Eles vão trazer o Crackdown 3 E também o Below Uma outra parada que muita gente se esquece É que a Microsoft Ela tem uma parceria muito forte Muito bem firmada Com a Take 2 E a Rockstar Então Você já sabe Se tiver alguma novidade do GTA 6 Alguma novidade De alguma DLC do GTA 5 Modo História Ou alguma novidade do Red Dead Redemption Vai cair na Microsoft Fique muito ligado Porque a Microsoft Vai vir com coisa boa A E3 Ela nunca vacila Ela sempre fica com uma média muito alta Então vamos para a próxima Continuando ainda no dia 3 de junho Nós teremos às 3 e meia da tarde A PC Game Show A PC Game Show Não é uma conferência muito normal De isso acontecer Não é muito comum Até porque É uma conferência patrocinada pela AMD Que ela traz os lançamentos Os anúncios de grandes jogos Para computador É a segunda vez que isso acontece No ano passado nós tivemos Que foi a grande estreia E esse ano a AMD prometeu Uma tonelada de novidades A gente não tem muitas informações sobre isso Porém o que a gente já sabe Que eles vão falar muito sobre Civilization 6 Black Default E também o Law Breakers A gente não tem nada ainda De concreto Do que eles vão trazer Lembrando também que A Microsoft Há um tempo atrás Ela anunciou Que todos os jogos Que ela vai lançar daqui Para frente para o Xbox One Também vão servir para o Windows Então aí já Diretamente já liga Uma coisa para a outra E se tiver anúncios novos Do Microsoft Provavelmente Esses jogos Que vão sair para o Xbox One Vão sair também para o computador Então é uma mais aí Para quem gosta Quem tem computador Quem gosta de PC Game E vamos lá Para a próxima Ainda no dia 3 de junho Pessoal Às 5 horas da tarde Nós teremos aí A grande conferência Da Ubisoft A Ubisoft que é Né? Está trazendo o jogo Um pouco quebrado Está trazendo o jogo completo DLC cara Mais do mesmo, né? Mas o que a gente já tem Confirmado da Ubisoft É que vai trazer Muita gameplay Muita coisa nova Do For Honor Ghost Recon Tom Clancy's Ghost Recon Soft Park Soft Park Cara, Soft Park é muito foda Watch Dogs 2 Que foi anunciado Essa semana Eagle Flight Possivelmente eles vão trazer Algo sobre o Just Dance 2017 Todo ano eles fazem aquela festa Aquela coisa toda Chamam um cantor famoso E tal Fica a galera dançando lá No Just Dance Então a gente pode esperar isso Provavelmente vai acontecer Essa parada do Just Dance Não tem nada confirmado Mas eles sempre fazem isso Mais tarde pessoal Às 10 horas da noite Teremos a grande Sony Eu digo para todo mundo Que ela está com A faca, o pão O queijo, a Coca-Cola O doce, a sobremesa Na mão Por que eu digo isso? Esse ano a Sony Ela adiou muitos jogos Muitos jogos Já vão prever para lançar esse ano Ela colocou para o próximo Muitos jogos que iam lançar Esse semestre Ela botou para o próximo semestre Então ela está vindo Com uma gama enorme De muito Que pode vir Com muita gameplay Muitos jogos Anúncios novos De novas IPs Sendo anunciadas E também Muitas gameplays de jogos Que vai sair ainda Para esse ano E para o próximo Então a Sony Ela está com Um bolo na mão Para poder trazer Uma das melhores conferências Da E3 Esse ano Não é querendo ser sonista Mas eles têm isso Mas por que eu digo Que pode ser? Não é certeza Porque galera A Sony participa De muita conferência Durante o ano E esse ano ainda Ainda falta Acho que 3 conferências Para a Sony Então por exemplo Se eles têm 30, 35 jogos Guardadinhos Para ser anunciados Então eles vão pegar Somente 20 Ou 25 E vão anunciar na E3 E as outras 2 Eles vão distribuir Entre a Tokyo Game Show E também a Playstation Experience Que acontece sempre No final do ano E sempre traz Muita coisa boa No ano passado Na Playstation Experience Trouxeram muita gameplay Muita coisa nova Do Uncharted 4 Então fica ligado Que a E3 Pode ser uma das melhores Da Sony Mas também Eles não podem trazer Muita coisa Como eu falei Por causa das outras Conferências que eles Têm que participar Nessa E3 Eles vão trazer Muita coisa Sobre o Playstation VR Que é o óculos De realidade virtual Da Sony Existe um rumor Muito grande Sobre o PS4K O PS4 Neo O vídeo eu gravei No dia 9 Dia 8 de junho Eu acho que foi de madrugada Muita coisa nova Até hoje Dia 11 Mudou Entendeu Muita coisa foi confirmada Outra coisa eles deixaram de lado A Sony Ela finalmente Ela anunciou Que está fazendo O novo PS4K O presidente da Sony Veio a público E falou Estamos fazendo o PS4K Porém Não vai ter Nada Nessa E3 2016 No vídeo que eu fiz Eu faço várias especulações Que pode vir Porque o Xbox One Porque a Microsoft Também está fazendo Os dois novos consoles Que é o Xbox Mini E também O Xbox O novo Xbox One Scorpio Que seria Já preparado Para os óculos De realidade virtual Da Microsoft Atualizações de hardware Nos consoles Justamente para se adaptar Aos óculos De realidade virtual Tá certo Então galera Foi só isso mesmo Para essa informação Porque eu falei besteira Na verdade eu falei besteira Na época Realmente eu não sabia nada Eram só especulações E agora ele veio a público falar Então mais informações aí Para vocês Tá certo E falou The Last Guardian Está confirmado já Vai vir muita gameplay Do The Last Guardian Xemun 3 Final Fantasy XV Remake Eles vão trazer alguma coisa Do Final Fantasy Só que a gente não sabe Se vai ser gameplay Ou se vai ser outra CG Mas vamos torcer Para que seja uma gameplay Muito foda aí Porque no ano passado A Sony já começou Trazendo The Last Guardian Depois anunciaram O Final Fantasy XV A galera gostou demais Daquilo Então pode ser Que eles repitam aí Nova DLC do Destiny Rise of Iron Que já foi anunciada Ainda essa semana Então vão trazer Coisas novas para a gente Vem também muita coisa Sobre o novo Call of Duty Infinity Warfare Até porque tem uma parceria Agora muito forte Entre a Sony Horizon Zero Dawn Horizon Zero Dawn Galera é a grande promessa Foi uma nova IP Que eles anunciaram No ano passado E ela estava prevista Para ser lançada esse ano Só que eles tiveram Um problema E tiveram que adiar Para 2017 Então eles já tem Muita coisa Sobre o Zero Dawn Então eles podem Call of Duty Trazer também Nessa E3 Várias gameplays Várias CG Muita história Muita coisa foda Sobre esse jogo No Man's Skies Galera No Man's Skies É um jogo Que estava previsto Para ser lançado Agora em junho Só que a produtora Só que a produtora do jogo Acabou adiando ela Para o No Man's Sky Para 9 de agosto Tanturismo Esporte Está confirmado também Detroit Become Human Dreams E o The King of Fighter 15 Esses são os que estão confirmados Como eu disse A Sony pode trazer coisas novas E o que há de especulação Galera Além do PS4K E o PS4 Neo Existem vários jogos Que há uma especulação Muito grande sobre A desenvolvedora Suckerpoint A mesma que fez Infamous Second Son Existe um humor grande De que ela estaria Trazendo uma nova IP Para essa E3 2016 Exclusiva do PS4 E muitos estão falando Sobre o novo Homem-Aranha E o novo Homem-Aranha Com uma parada Muito foda Que seria uma jogabilidade Nunca vista antes Do Spider-Man Então fique ligado Que pode ser um anúncio Muito foda Half-Life 3 Pode ser anunciado também O Persona 5 Humor forte Sobre o novo Crash Bandicoot O famoso Deep Down Deep Down Foi um jogo Que eles anunciaram No começo da geração Do PS4 E simplesmente O jogo não apareceu Mais nada sobre ele Não estão falando Se está desenvolvendo Se não está Simplesmente esqueceram o jogo Então assim como The Last Guardian Ele pode a qualquer momento Aparecer E ser um anúncio Muito foda Outra coisa foda também Galera Que pode acontecer Nessa E3 Da Sony É que o Hideo Kojima Ele está com sua desenvolvedora Sua produtora Exclusiva Da Sony O Kojima Está nesse exato momento Fazendo uma nova IP E ninguém Sabe de nada Então não se espantem Se durante a E3 Hideo Kojima Aparece lá do nada E anuncia Uma nova IP Foda demais Por isso que eu digo Que pessoal A Sony Está com a bola toda Se ela não for boa É por escolha dela mesmo Por dividir Seus lançamentos Por conferência No dia 14 Na terça-feira Pessoal Uma hora da tarde Nós temos A grande conferência Da Nintendo Grande nem tanto Porque eles não estão Mais usando o palco da E3 Estão apenas fazendo Conferências digitais Muita coisa sobre o Zelda Gameplay Anúncios E também Pokémon vai vir Em peso nessa E3 Nessa conferência digital Da Nintendo Existe um rumor forte Que a Nintendo Está fazendo um novo Console do Nintendo NX Então pode ser Que eles tragam Alguma coisa bombástica Nessa E3 Vai saber Nessa conferência digital Qualquer coisa pessoal Deixe um comentário aqui embaixo Se eu esquecer algum Eu posso ter passado por cima Até porque eu estou Tirando tudo aqui da cachola É óbvio que eu fiz Muita pesquisa sobre isso Fiz umas anotações e tal Mas se eu esqueci de alguma coisa Deixe um comentário aqui embaixo Deixe seu like Se você é novo no canal Não esqueça de se inscrever Eu vou Diga aí o que vocês acham Sobre eu trazer Um vídeo falando Sobre cada conferência O que eu achei O que foi O que foi lançado O que foi anunciado O que não foi E aí Se vocês quiserem Só deixar o comentário aqui embaixo Que eu vou estar fazendo Se inscreva no canal Se você for novo E também compartilhe Com seus amigos Então é isso pessoal Até a próxima Mais um vídeo Falou e tchau Tchau